Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, Enfeitar as nossas luas, Ai, repassas e reparigas, Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, Ai, repassas e reparigas, Ai, festas de campoveiros, Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, Ai, enfeitar as nossas luas, Ai, repassas e reparigas. Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, Ai, que tens para pôr-las de abrilhas, E vem para as nossas todas, para as nossas vidas. E vem para as nossas todas, para as nossas vidas. E vem para as nossas vidas. E vem para as nossas vidas. E vem para as nossas vidas. Para o Floresta e a Estrela Vai na parte de uma periga Vai com os todos trabalhar Vai na parte de uma periga E vai com os todos trabalhar Vai festas de campo melhor 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 É reinar as nossas ruas Para levantar-nos e na periga Vai em reinar as nossas ruas Vai festas de campo melhor Obrigada.